É bem provável que você já saiba que a maioria dos planetas tem satélites naturais, ou luas se preferir. Em Júpiter são dezenas deles. Alguns corpos planetários também ostentam anéis. Saturno é o mais luxuoso exemplo. O que talvez você não saiba é que, assim como os cometas, alguns planetas podem ter caudas. A de Mercúrio brilha com uma tênue luz laranja-amarela e é causada pela posição do planeta. O mais interno do nosso sistema solar está a uma distância média de 58 milhões de quilômetros da nossa estrela. Duas vezes mais próximo que a Terra. A essa distância, o pequeno mundo denso e rochoso é constantemente banhado pela radiação solar e fustigado pelo vento solar. Mercúrio tem uma massa relativamente baixa, cerca de 5,5% a da Terra, e seu campo magnético é fraco, apenas 1% o do nosso planeta. Por isso, Mercúrio não tem o que podemos chamar de atmosfera. Em vez disso, ele tem uma fina exosfera, composta principalmente de átomos de oxigênio, sódio, hidrogênio, hélio e potássio, que são estimulados pelo vento solar e bombardeados por micrometeoroides. Essa exosfera está gravitacionalmente ligada ao planeta, mas é muito difusa para se comportar como um gás. A pressão exercida pela radiação solar ultravioleta nos átomos de sódio faz com que estes brilhem quando ionizados, em um processo semelhante ao que gera as auroras da Terra. Como resultado, o planeta tem a aparência de um cometa, com uma cauda que foi observada fluindo a quase 3 milhões de quilômetros de distância. Vênus, ocasionalmente, quando o vento solar sopra na direção certa, tem uma estrutura semelhante a uma cauda de oxigênio ionizado. A cauda de mercúrio é especial por outro motivo. Ao estudá-la em momentos diferentes durante a órbita do planeta, é possível aprender sobre as variações sazionais na exosfera e como eventos como erupções solares e ejeções de massa coronal afetam mercúrio. Como caudas de sódio foram encontradas principalmente associadas a corpos rochosos, a identificação de sódio em sistemas ao redor de outras estrelas poderia nos ajudar a rastrear exoplanetas rochosos e avaliar sua habitabilidade potencial. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências.